Cuidado pessoal, o diabo tá usando as pessoas umas contra as outras Porque ele sabe que não pode com você e nem comigo Então ele vai fazer o que? Ele vai usar nós contra nós mesmo Talvez você grava conteúdo aí, aí chega pra fazer o bem né Aí chega alguém que não faz nada, talvez tá sofrendo alguma coisa Ele acha que todo mundo é igual Então ele julga a gente pelo vídeo só que a gente faz E não vê os outros E as coisas não é assim Então aqui nós tá pra fazer duas coisas Ou bem ou mal Tanto nas redes sociais como no dia a dia Ou você tá fazendo bem ou mal Não tem outra coisa Não existe, ah não faço nenhuma nem outra Não existe, alguma coisa você tá fazendo Ou pode tá fazendo as duas Se tá fazendo as duas Tá fazendo mal Porque ou é frio ou é quente Se for morno ele vomita Ou você tá fazendo as duas Então eu vou tirar as duas